Papo, papo, papo Meu São Paulo não vai ganhar nem mais um título nessa vida Gente só perde O Super Grêmio foi demais e tão fazendo parceria Querem a lição de serrafinha Claro também tem o Ferreirinha, mas não vai vir, é papo furado O Tricolor tem se tornado a piada do Estado Olha nosso ataque com o Pablo, quem é Pablo, quem é esse Pablo Alguém sabe quem é esse Pablo, Pablo, Pablo Pra chatear a nossa semana, tamo chorando por todo lado Mais um ano fracassado, hoje vai estirando sarro Eu ainda vou ter um treco, um treco, um treco Não aguento mais esse timeco, timeco, timeco O Rafinha vai jogar, mas nem estreou ainda Crueldade O Paulistão vai começar Já tô com medo da caída Nós estamos perdidos na vida A gente não ganha mais nenhuma taça Não ser o título do Estado Coitado dos aliados Estamos todos borrados Veio Palmeiras ganhando de novo, de novo, de novo E a gente perdendo de novo, de novo, de novo O Reinaldo e o Daniel Os eles fizeram um pagode pesado Suaram com nossa cara Pitor Bueno, coitado E nós vamos fazer um minuto De silêncio para esse Pablo Errou de novo, coitado O São Paulo tá ferrado E nós vamos fazer um minuto